E aí galera, beleza? Manu Dias aqui com mais um vídeo. E galera, dessa vez estou aqui em um novo jogo, né? Como vocês já podem ter percebido aí. Eu no GTA 5, mano. E, mano, que foda. Eu não esperava a hora de jogar. Eu tô assim, como eu posso dizer, não era? Começando mesmo, né? Aqui, eu sou nível 4, sei lá. Ah, demônio, que é como se eu for. Errou! Puta de novo. Ah não, agora vai. Pera aí. No primeiro carro, não me vença, não me pesa. Me leva pra onde eu quero. Não tem mais a fé, não pago mais condição. Oh, 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 oh. E aí, toca no carro. Caraca, não é assim, hein? A ver se a gente pode dar um rolê com ele. Que jeito, velho. Oh, não consigo. Eu não consigo. Eu só com ele no chão. Eu não consigo. Eu não fico. Eu não fico. Eu não fico. Eu não fico. O cara me deixou dirigir. O cara me deixou dirigir o carro. Eu não fico. 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 Dê-me, dê-me, eu vou me ver Ok, eu te lhe digo, bring her back Like she loves some Bring her, bring her back Like she loves some In the club with the lights off What you actin' shy for? Come and show me that you're with it With it, with it, with it, with it Stop playin', now you know that I'm with it With it, with it, with it, with it, with it What you actin' shy for? Just give me you, just give me you Just give me you, that's all I wanna do I'm gonna do it What? Oh, oh Hahaha Então galera, acho que é isso aí Primeiro vídeo então Espero que vocês tenham gostado Eu vou trazer mais Me dizer não é legal Como que eu tô começando no jogo Eu não manjo praticamente nada Mas é isso aí Pelo primeiro vídeo, acho que tá mais ou menos Então é isso aí Quem gostou, deixe like Compartilha com seus amigos E é isso aí galera Um grande abraço Todo mundo aqui Falou E até o próximo vídeo Fui Nossa Galera Eu ia pausar E terminar o vídeo Mas nossa Olha só Esse aqui Quero tentar Vamos lá O que você quer fazer? E se você quer fazer? E se você não tem a ideia Não tem a ideia Eu vou te dizer o que eu vou fazer Come por aí Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer Eu vou te dizer o que eu vou fazer